Boas, boas! Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? André Oliveira, brasileiro na Europa E vamos mais a uma oferta de trabalho Bom, estou aqui no computador e vou mostrar para vocês uma oferta de emprego da Sonai A Sonai, para quem não sabe, é uma empresa gigantesca aqui em Portugal Inclusive dona do continente e também da rede de academias que eu trabalho, que é o Solinka São mesmo muito grandes Então, dentro do continente, para quem não conhece, nunca veio aqui, vou explicar Dentro do supermercado do continente, que é um supermercado grande Seria no Brasil, talvez o mais parecido seria o Extra Eles têm dentro desses supermercados uma clínica que é clínica dentária e clínica de estética Então a vaga é para essa empresa dentro do continente, que é a Dr. Wells Então está aqui, assistente dentário masculino e feminino Grande Lisboa Atenção você aí Vamos lá, eu vou saltar aqui, que ele explica que a Dr. Wells é uma rede de clínica especializada Depois vocês podem ler, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acompanhar Vamos lá, então temos um projeto de expansão ambicioso a curto prazo e por isso procuramos assistentes dentários Para integrar a nova clínica na zona da Grande Lisboa Terá como principais responsabilidades O apoio no atendimento e preparação do paciente e do gabinete médico Apoio aos diferentes atos médicos dentários Limpeza do gabinete médico e esterilização dos instrumentos Preparação da entrada, saída de trabalhos de laboratório Gestão e manutenção de estoque e equipamentos Cumprir os seguintes requisitos Habilitações literárias ao nível do décimo segundo ano ou superior Ou superior, tá? O mínimo é o décimo segundo Experiência de pelo menos um ano na função Importante isso, hein? Experiência de pelo menos um ano na função Dinamismo, resiliência e proatividade Se gostas dessa área de saúde e procura fazer parte de um projeto profissional muito ambicioso Em fase de expansão Que criará muitas oportunidades de carreira Candidata-se e vem fazer parte desta equipa Submeter candidatura Aí você clica aqui E aí deixa eu até ver onde é que vai dar isso aqui Provavelmente uma parte que você pôs o seu CV Deixa eu ver Isso é isso mesmo É, tá aqui, ó Candidar Guardar oportunidade Pronto Depois enviar por e-mail a sua candidatura Certo? Bom, espero ter ajudado Se essa vaga não interessa a você O que é que você faz? Você partilha esse vídeo Ou pelo menos partilha o link Pra pessoas que você conheça Que esteja vindo para Portugal E trabalhe nessa área Vamos sempre ajudar as pessoas Se pra nós não interessa Pode ser que pra alguém interesse E é bacana a gente ajudar Tá bom? Pessoal, grande abraço pra vocês Acompanhe o canal E até o próximo vídeo Valeu, um abraço Tchau Tchau